O que é que puto está nos pés, nem está nos pés Se meto comigo sou tão doente, pois sou tão doente O que é que puto está nos pés, nem está nos pés Se meto comigo sou tão doente, logo sou tão doente Falado é marcado nem falado é tudo, falado é cash nem falado é life E se eu tento comparar a minha life, puto desatrasado tão distante Se começa, eu não estou rapaz ou não será que se logo eu estou parvado com a star Quem são vocês para falar da minha life, eu estou pausado embora relaxado Se me provocam, eu chago tudo, melhor inventar para não ser aleijados Os atrasados só falam de mim, mesmo me verem no estúdio a buler Quem é isso? Quem é ele? Quem é a voz que só fala de um gajo que fica no estúdio a buler Diremos viverem no bem, roupa da sua cimenta que vivem no bem moderada Que a nada acontece aqui nessa lanta linha decente é que venho de lá Agora eu dou o que entender, de guerra e de fama se querem me ver a mandar E fica melhor eu te ver a dançar Mas se o povo te aplaude, mas se o povo te ajuda, mas o gajo te ajuda Puto está nos pés, negue está nos pés, se meto comigo sou tão doente Pois sou tão doente Puto está nos pés, negue está nos pés, se meto comigo sou tão doente Logo sou tão doente Logo sou tão doente Logo sou tão doente Logo sou tão doente Puto está nos pés, pés, pés Puto sou tão doente Quem é a voz que só quer competir? Tu me vira onde iam de surgir? Surgi da fundura do mar e pra via tapar com esse grupo doente Pede Avisa nessa tua tribo se passará sem vendir Folhos peles mesmo não acabaram em sua própria cova Onde é que estou tipo maluco? Esse teu grupo são buracos dos buracos Me meteram com a ceração mas eu preferi viver embora em calumbo Só matumbo, dizem isso, sou por tudo Pra parar de mandar recado nele Estoura peles frutos virem me enfrentar Não vou conseguir me pagar Passa bora pra fechar os puto me vejam Não boda se rentam comigo Não boda se rentam, só dizem pra mim Que só querem fazer o pedido Olho no surdo, olho no cidadão Tipo que são o meu perigo Vejo os puto a passarem, pegam os cajulinhos Meto de castigo Puto está nos pés Negues está nos pés Se meto comigo sou tão doente Pois sou tão doente Puto está nos pés Negues está nos pés Se meto comigo sou tão doente Logo sou tão doente Logo sou tão doente Logo sou tão doente Puto está nos pés Puto está nos pés Puto sou tão doente